Posso anotar o pedido de vocês? Claro! Eu vou querer um hambúrguer, uma porção de batata frita e um copo de refrigerante. E você, meu amor? Eu vou querer um milkshake, mas só tem um probleminha. Eu esqueci o dinheiro em casa e... Calma, meu bem. Não se preocupe com isso. Não tem problema nenhum. Cancela o milkshake. Tá vendo? Problema resolvido.